Música Esta sessão especial realizada pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina celebrou os 25 anos da SC Transplantes. Além da instituição, outras 26 organizações ou personalidades que contribuíram para o desenvolvimento da central foram homenageadas durante a cerimônia, realizada no plenário do Palácio Barriga Verde, em Florianópolis. A iniciativa foi do deputado Stener Sorato. Um momento tão importante, 25 anos do SC Transplantes, 25 anos fazendo o bem para as pessoas, salvando vidas, tem que ser homenageado, tem que ser comemorado. Então, a gente objetivou fazer esta sessão solene, solicitamos ao deputado Mauro de Nadal, nosso presidente, e tivemos a votação unânima dos 40 deputados para que a gente pudesse hoje estar homenageando tantas pessoas que fizeram acontecer em Santa Catarina. Santa Catarina é destaque na doação de órgãos e por isso que todos os envolvidos merecem ser homenageados. A Central de Transplantes de Santa Catarina foi criada por decreto estadual em setembro de 1999. A instituição atua como agência executiva do Sistema Nacional de Transplantes aqui no Estado e é responsável por coordenar a captação de órgãos, os transplantes e o gerenciamento das listas únicas de receptores de órgãos e tecidos no Estado, além de formular políticas na área. Santa Catarina se destaca como um dos estados pioneiros na regulamentação dos transplantes, seguindo de forma rigorosa as normas do Ministério da Saúde, priorizando critérios de compatibilidade, urgência e tempo de espera na distribuição de órgãos e tecidos. Nesses 25 anos de atividade, entre transplantes de órgãos, tecidos e células, 23 mil catarinenses já foram transplantados. Ou seja, ou melhoraram a qualidade de vida ou recuperaram a possibilidade de voltar a viver. E Santa Catarina tem taxas de doação de órgãos muito altas. Desde 2017, temos mais do que 40 doadores por milhão de população, que é mais do que o dobro da média nacional. E o principal significado desses números é que mais e mais catarinenses podem ser transplantados e ter sua vida modificada ou salva por um transplante. A sessão especial contou com a apresentação do coral da Associação dos Magistrados Catarinenses e reconheceu o trabalho de hospitais, médicos e organizações nacionais e até internacionais ligadas à captação e transplante de órgãos. Entre o público, muitas histórias emocionantes para contar, de transplantados e familiares de doadores. A depiladora Andresa Regina dos Santos é mãe de um doador, um jovem de 19 anos que morreu em 2022 num acidente de trânsito. Ela falou em nome de todos os homenageados. Não é porque nós perdemos um ente querido que outras pessoas não podem ficar felizes e ter a vida deles mais prolongada. A doação de órgãos, para mim, do meu corpo, era uma coisa muito certa. Então, a gente já havia falado em família e eu já havia me pronunciado, mas a gente nunca espera que isso aconteça com o filho. Então, com ele em particular, a gente nunca havia conversado. Mas, como eu sou doadora, como eu sei da importância, a gente decidiu doar. E o que representa para você uma homenagem como essa aqui na Assembleia Legislativa? Para mim, é a continuação da vida do meu filho. O saber que ele veio com uma missão, ele viveu a vida dele, completou a missão dele e ele não vai morrer. A gente continua falando sobre a doação dos órgãos dele e ele vai continuar presente como uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa bondosa, como ele era. E foi assim o final da história dele. Obrigado. 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 Obrigado.